Olá, eu sou a Cláudia, consultora Tapoer da equipe Manancial da cidade de Campinas. Hoje eu vim compartilhar com você a minha receitinha de Natal. Muito simples de fazer e é uma delícia. É um bolo com frutas cristalizadas. Fica comigo que eu vou ensinar para vocês o passo a passo. Para essa receita nós vamos precisar de três ovos inteiros. Uma xícara de óleo E meia xícara de açúcar. Agora a gente vai misturar tudo isso. Acrescentar uma xícara de leite E vamos misturar mais um pouquinho. Olha como vai ficar. Duas xícaras de farinha de coco Ou farinha de amêndoa Ou farinha de trigo. Agora eu vou mexer Até formar uma massa homogênea. Olha que massa bonita que fica. E o cheiro da farinha de trigo. Da farinha de coco é muito bom, gente. Vou acrescentar Uma colher de sopa de essência de panetone Ou essência de laranja. Uma colher de sopa De fermento em pó. E esse é o ponto. Ela fica bem mole. Vou reservar um instantinho. Frutas cristalizadas. Também coloquei uva passa. E uma colherzinha de amido de milho. Vou fechar. E misturar. Tudo bem misturado. Eu abro. Olha. Fica branquinha. Aí eu vou pegar a minha forma. Eu uso essa forma de silicone. Então não precisa aumentar nem farinhar. Eu vou intercalar. Camadas de massa. Com camadas de frutas cristalizadas. Prontinho. Agora eu vou levar ao forno. Pré-aquecido a 180 graus. Por mais ou menos. 35 minutos. Prontinho.